Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a primeira edição do evento SDR diretamente da cidade de Belo Horizonte em Pina Gerais Neste dia teremos grandes lutas de gloridade e de boxe E você é o nosso convidado especial para juntos passarmos o dia Acompanhando grandes lutas de artes marciais Está todo mundo dormindo ainda, né? Vamos lá galera, vamos lá dentro aí Um bom dia senhoras e senhores Vamos agitar o que está começando agora O SDR Vamos para a primeira luta do dia Categoria Até 55 quilos Muay Thai Representando a academia Múfano Convidamos o atleta para comparecer ao ringue Yuri Gabriel Música 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 A letra é a luta a favor de boy-tai. Previsão, três round de dois minutos. A letra é a luta a favor de boy-tai. Previsão, três round de dois minutos. A letra é a luta a favor de boy-tai. Previsão, três round de dois minutos. A letra é a luta a favor de boy-tai. Previsão, três round de dois minutos. A letra é a luta a favor de boy-tai. Previsão, três round de dois minutos. A letra é a luta a favor de boy-tai. Previsão, três round de dois minutos. A letra é a luta a favor de boy-tai. Previsão, três round de dois minutos. Vou até pra te ajudar aí a identificar os atletas nos corners. O atleta aí com os detalhes. Nas luvas em azul. É o Yuri. Os detalhes na luva em vermelho é do Brian. O Yuri já consegue porralar o Brian ali nas cordas. Tentou uma cotovelada. Automaticamente, o árbitro Guga separa, interrompe a luta e começa a abrir contagem. Contra o Brian, que é do corda vermelho. Ele, inclusive, está ali com as caneleiras vermelhas da cor do seu corda. Estamos só começando a nossa transmissão. Lembrando que ainda hoje teremos lutas profissionais de boy-tai e também teremos boxe. Ringo grande, os atletas vão se movimentando. Tenta um chute de canhota. Tenta uma combinação agora o Yuri. Acabou ficando na guarda ali do Brian. Brian responde. Responde mais uma vez com um chute. Tenta ali um golpe frontal. Ele se aproximando. Caminhando na direção do seu adversário. E o Yuri consegue uma boa queda. Guga entra no meio, separa os dois atletas. Está aí, fim de primeiro round. Round já eletrizante que começamos nesta primeira luta do STR. Ao vivo aqui na Pampulha, em Belo Horizonte. Segundos fora. O árbitro desse combate, Guga, já prepara os atletas para o segundo round. Vamos com tudo. Yuri versus o Brian. O Yuri vem chutando. O Brian tenta reagir. Chama no clinch ali o Yuri. Opa! Entrou o Guga ali no meio. Já separa os dois atletas. Volta de novo. Para o centro do ringue. Trocação. Franca entre os dois. Tenta ajoelhada ali o Yuri. Mais um cruzado de esquerda também aplica o Yuri. Outra ajoelhada. Vai cair. Consegue um bom equilíbrio. Separou o Guga. Põe os atletas ali no centro do ringue de novo. Tenta um chute. Fica na guarda ali do Brian. Um bom chute do Yuri. Outro chute do Yuri. Brian tenta aproximação. Acaba recebendo um pisão de encontro. Um golpe frontal ali aplicado pelo Yuri. Mais um golpe. Mais um chute. Yuri vem explorando bem essa parte dos chutes. Minando ali o corpo do seu adversário. Consegue um chute agora. O Brian que acabou ficando na guarda do Yuri. Yuri responde. Tenta aplicar ajoelhada. Fica no vácuo. Perdeu o equilíbrio ali. Brian. Vambora. Continua a luta. Tenta o prisão frontal ali. Acaba passando no vazio. Pisando o Yuri. Tenta uma boa combinação. Embaixo e em cima agora o Brian. Acabou ficando na guarda. Bem absorvido inclusive pelo Yuri. Dois atletas ali no clinch. Chegou o Guga. Separou os meninos. Põe no centro do ringue. Vambora. Esportes da sorte. A gente aposta em você. Opa. Perdeu o equilíbrio ali. Tentou uma ajoelhada ao Yuri. Yuri vem explorando bem ali. Ajoelhadas. Os chutes altos. Tentando atingir o corpo ali do Brian. O Brian responde. Tenta uma combinação ali com a mão. Chute agora na região da cintura do Yuri. Yuri responde com uma ajoelhada. Clinch dos dois. E tá aí. Fim de segundo round. Luta eletrizante. A primeira luta do STR. A primeira luta do STR. Chute alto, chute na região da linha de cintura ali aplicado pelo Yuri Os dois atletas vão pro chão Verderam ali o equilíbrio O árbitro coloca a luta de novo no centro do ringue Visão frontal, tenta um cruzado de esquerda ali o Yuri Terminou com o jab na combinação, mas sem muita efetividade Tenta caminhar pra frente ali o Bryan Foi colocado nas cordas agora Tenta uma ajoelhada o Yuri Chute baixo do Bryan Mais um chute baixo do Bryan Recebe ali um jab do Yuri Muito bem absorvido Diretaço agora do Bryan Respondeu o Yuri com o chute no corpo, um chute frontal Ajoelhada entrou limpa Vai os dois agora pras cordas Consegue botar ali o seu adversário nas cordas o Yuri Aplica uma ajoelhada, outra Sendo acompanhado de perto ali pelo Guga O Bryan reage Vem pra cima do Yuri Aí interrompe o Guga Ele não tá conseguindo ouvir ali se porventura tiver ali o soar do gongo O árbitro do combate já olhou ali pra mesa pra receber uma orientação Enquanto isso o Yuri vem tentando aplicar joelhadas na região da linha de cintura do Bryan De novo os dois no centro do ringue Chute baixo do Bryan Chegou até a tirar o equilíbrio do Yuri E aí é fim de luta Daqui a pouco teremos o resultado oficial do vencedor deste combate Chegou até a tirar o equilíbrio do Brasil E aí é fim de luta E aí é fim de luta Yuri Gabriel A CIDADE NO BRASIL